Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha aí galerinha, mais um item limited, galera aqui, o GC galera, galera esse item já está disponível agora com 3 mil copies, beleza? Pra pegar esse item pessoal, é aqui nesse mapa, certo? Eu vou entrar aqui no mapa e vou explicar pra vocês o que tem que fazer pra tentar obter esse item, beleza? Então galera, nós vamos spawnar aqui, nós temos que ir pra cá e tentar pegar uma base, bora, vamos lá pegar uma base A gente vai ter que vir aqui galera e pegar uma base Não sei se aqui já dá pra cá Ficou ali, já é minha base, certo? O que a gente tem que fazer é o seguinte, fica aqui o GC E aqui está o item, jogue por uma hora e meia, ganhe 200 moedas, beleza? Fique vivo por uma hora e convide 5 amigos Galera, aqui é o seguinte, pra você ganhar dinheiro é aqui, você vai ter que spawnar um robô lá dentro Beleza? Aí você vai ter que fazer as experiências com ele pra você estar ganhando aqui Aqui tem um vírus galera, ó Você clica aqui na mão, deixa eu ver, acho que é um aqui, aí pega aqui o vírus, vamos ver Olha lá, aí mudou de cor, você vai lá, abre aqui, aplica no bicho aqui, beleza? Olha lá, apliquei Aí agora já era galera, você fica lá Espera, aguarda, aí agora você tem que aguardar Vai estar fazendo as experiências, depois tem as coisas aqui, ó, vocês mexem, aqui é loja galera Ó, vocês mexem aqui, tem os antigos, tudo, você vai ter que estar fazendo Aí vai fazer as experiências lá galera, o bicho mudou de cor Pra você estar ganhando dinheiro, tá vendo? É assim que você ganha o dinheiro, você vai jogando aqui pra você estar farmando as moedinhas Deixa eu ver se eu já ganhei, que apareceu dois ali, não sei se eu ganhei Vamos ver, acho que eu ganhei, tava com um galera, vamos olhar Já ganhei uma moedinha pra fazer a experiência lá Beleza galera, então é assim, vai jogando, pega aqui as coisas aqui, ó Pega aqui, ó, muda de cor ali, tá vendo? Aí você vai escolhendo Vai lá, aplica, cuidado galera, que ele te mata Ó Apliquei nele, sai correndo que ele vai te matar Por isso que você tem que ficar vivo por uma hora, porque ele fica doido e mata você Beleza? Aí você vai estar ganhando aí as moedinhas Aí tem uns botão aqui que você pode fazer, ó Robô afogado, derretido, robô venenoso, robô, explodir, robô Tem que tomar cuidado galera, que se você explodir o robô, você se mata Eu já fiz o teste Eu vou fazer aqui o teste Beleza? Vamos ver aqui Ahn, derretir, explodir, robô, vamos ver Ela explodiu e eu não morri Teve outro dia que eu fiz aqui explodir e eu morri Beleza galera, então é isso Matou o robô? Vem aqui, spawn no novo robô Beleza? E vai fazendo suas experiências e ganhando seu dinheiro aí Juntou 200 Já vai cumprir essa daqui Essa daqui, juntou 200 moedas Isso aqui é por jogar por uma hora e meia Ficar vivo por uma hora Com 25 amigos, beleza? Então é isso galera Vou estar deixando todos os links aí na descrição do vídeo Pra quem quiser tentar pegar esse Certo, galerinha? Então é isso galerinha Quem gostou do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Valeu pessoal Até a próxima Fui adiós e tchau